Sobe explosivo, desce devagar, desce lento, sobe explosivo, isso, vamos ver, desce lento, sobe explosivo, muito bem, segue, quase toca na grama e sobe, bora, força, isso, desce lento, sobe rápido, desce lento, sobe rápido, vai subindo, isso, segue aí, segue, isso, mantenha o pé para cima, o calcanhar é bem alto, bem alto, para trabalhar bem a panturrilha, calcanhar é bem alto, aí, bem alto o calcanhar, aí, isso, cai bem, isso, mantenha o corpo mais reto, 1, 2, sobe, e aí vai, 1, 2, sobe, bora, 1, 2, sobe, 1, 2, e aí segue, bora, segue, bora, engaixa, saltou, salta e amortece a queda, cai bem, deixa a perna mais macia, mais suave a perna, bora, deixa cair, sobe, sobe, força, 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 bora, força, vai, força, bora, força, bora, mais uma, força, força, muito bem,